Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calan Moreira do canal do Calansauro Rex E eu vim trazer um vídeo falando dos meus Tiranossauros Rex favoritos da franquia Em quinto lugar nós temos a Comilinha Eu gosto dela porque ela me lembra a Dory E o Tiranossauro Rex Gen 2 de Jurassic World Alive E as únicas diferenças que eu vejo entre esses dois Tiranossauros São a coloração que a do T-Rex Gen 2 é mais clara que a da Comilinha E as cicatrizes que o Tiranossauro Gen 2 não tem E falando nisso a Comilinha já foi foto do perfil do meu canal Assim como a Rex e o Book Que no caso vou falar deles mais pra frente do vídeo Assim como a Doi que já foi mencionada nessa parte Agora em quarto lugar Está a Comilona a mãe da Comilinha Mano quando eu vi o trailer da quarta temporada Eu jurava que o Book ia aparecer Mas na verdade era a Comilona E sabe de uma coisa Diferente das outras Tiranossauros Fêmeas Ela não é marrom e sim azul acinzentado Mas em algumas cenas ela fica verde E agora preparem-se para o meu top 3 dos meus Tiranossauros Favoritos Em terceiro lugar está a Doi ou Fêmea Como chamam na dublagem brasileira do filme Doi também é um nome pra indicar servos fêmeas ou corsas A Doi é uma Tiranossauro Rex especial pra mim Eu gosto da Doi Ela parece a Rex só que com uma cor diferente Mas eu também adorei ver ela de novo em Jurassic World Domino Em segundo lugar está o Book com macho O Book tem uma ótima coloração Essa cor é mais chamativa que a da sua mulher No caso a Doi Porque dinossauros machos possuem cores mais chamativas que as das fêmeas Ele é um Tiranossauro muito topzera E ele já foi minha foto de perfil Eu gosto pra caramba do Book Na minha opinião o Book é o melhor entre os Tiranossauros machos Mas se for entre todos os Tiranossauros da franquia Ele é o segundo melhor Agora vamos para o primeiro lugar da minha lista de Tiranossauros Favoritos da franquia Isso mesmo em primeiríssimo lugar está a Rex Além dela ser a maior A mais forte e a mais experiente entre os Tiranossauros Rex da franquia Ela também é a minha Tiranossauro favorita Aí mais a Rex só apareceu nos filmes pra apanhar Ela nem sequer é a Tiranossauro mais forte da franquia O Tiranossauro mais forte é o Book Cê tá errado Cê tá errado Cê tá errado E acabou Ca... B... Pra falar a verdade a Rex tem vários feitos E ela tem várias confirmações sobre isso A Rex também é a estrela da franquia E ela já foi foto de perfil do meu canal duas vezes Mas infelizmente ela está no final de sua vida Porque agora ela possui 35 anos E a expectativa de vida de um Tiranossauro Rex É de 30 anos Talvez no próximo filme da franquia Ela acabe batendo as botas Eu vou sentir muita falta dela na franquia Mas infelizmente esse é o ciclo da vida Nós nascemos, crescemos e morremos Bom pessoal Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like e compartilhem o vídeo